Estou saindo da casa do meu sogro, no Conjunto Abaeté, no bairro Boa Vista, e eu me mudei, dá para ver lá em cima aquele sobrado cinza, é cor elefante, lá em cima, deixa eu ver, não vou conseguir colocar o dedo na câmera, mas dá para ver lá em cima, ficou até mais perto de ir para casa, fazer o caminho aqui, eu fiz com a Ana Luísa esse caminho, e ela ficou com a mãe dela, olha, o ônibus Abaeté, no Conjunto Abaeté, eu acho um charme essa casinha aqui, eu acho um charme, aqui no Conjunto, as pessoas estão construindo casas maiores, era um conjunto popular, mas com o tempo, as casas foram ficando melhores, quando a gente voltou dos Estados Unidos, eu vi uma grande diferença, ó, no final dessa rua, bem lá em cima, subindo uma escada, ó, que eu acho muito legal, isso que eu quero mostrar, é o sobrado, ele não fica no Conjunto, é no bairro Boa Vista, mas não é no Conjunto, vou dar uma paradinha aqui, na hora que eu estiver lá na escada, eu volto a filmar. Ó, lá em cima, está sobrado, deixa eu correr aqui, para não ser atropelado, ó, aqui está, uma escadinha, bem rústica, que eu acho muito legal, tem um vizinho aqui, ó, que ele cuida, ele roça, ó, esses casinhos, a gente vê, capricho, e, aqui, legal, tchan, tchan, ó, dá para ir por ali, ou, por aqui, ou, por aqui, e ali já é o sobrado, no nosso condomínio. Essa cor, é cinza, é elefante que eles falam. Ai, hoje está um calor aqui em Curitiba, meu Deus. Então, é aqui, ó, aquele ali da esquina, é o nosso. Lá em cima, a gente está construindo o quarto do Pedro Henrique. E é isso.